O relator da proposta, deputado Agnaldo Ribeiro, garante que o texto apresentado vai simplificar o sistema tributário brasileiro, isso porque, ao unificar impostos federais, estaduais e municipais, a reforma impede que os governos locais concedam incentivos tributários, porque eles não podem definir sozinhos suas alíquotas, e que não vai aumentar a carga tributária para as pessoas e também para as empresas. Nós vamos ter uma reforma customizada para o Brasil, que atende o interesse de todos os brasileiros, esse é o princípio da reforma, e por eles passam aquilo que nós estamos dizendo há muito tempo, passa simplificação, passa segurança jurídica, passa transparência que nós estamos falando aqui, passa não cumulatividade plena, que é disso que eu estou falando, passa a cobrança no destino, passa o fim dessa maluquice tributária que a gente tem hoje, que é o tanto de legislação que a gente tem. Eu vou dar só um exemplo agora, recente, eu estive visitando uma empresa, que nessa empresa que tem atuação no Brasil todo, no ano de 2022 eles tiveram que atualizar 3.600 normas, 1.000 normas federais, 2.600 normas estaduais e municipais, é uma coisa que você não tem como pensar, e esse custo também está embutido nesse preço, que ninguém faz conta, porque esse é aquele famigerado custo Brasil, que está implícito, está ali embutido nesse custo que nós consumidores pagamos, mas não sabemos o quanto isso representa no meu preço. É por isso que tem consumidor brasileiro que sai daqui e vai para os Estados Unidos, por exemplo, tem uma diferença monetária de 5 vezes a mais, porque um dólar vale hoje, baixou por conta da, acho que já foi efeito positivo, né, coordenador, mas 5 vezes mais o real e você consegue comprar um produto mais barato do que comprando aqui no Brasil.